Cada um com seu job, eu não tô nem aí, esse GBB passou o número dela O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada Eu achei meio estranho, mas é isso mesmo Cada um com seu job, cada um com seu corpo, que a gente vai continuar Bailarina tá lazer, e nós é voada diária Num specimen viciado em viver, traguei uma top na cama Pois na minha conta tem duas bebê, lá no Banana Café Eu de jacaré, jet life, checkmate, isso é vida de celebridade Ela é chica de Louis Vuitton, e os banco da poste é todo marrom Doze galô, vou de quatro ciclos no asfalto, tuas puta com a bunda pro ator Preto, mudo, chucro, demorchado, 4M vive pra caralho Come quase todas de São Paulo, igual faixa preta do estado Ninguém tá puro, baby, é fato Cada um com seu job, cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida, e nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job, cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida, e nós segue o game vivendo assim Gostei dessa ideia, cada um cuidando da sua vida, tá ligado Essas bebê tá dando sopa, sopa, vê se eu como ela no sofá Se fazendo sigilo, nós volta a te acionar Resenha de bandido, não entra com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca a etapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta, que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada É pau nas vagabundo e macha na ferrada Que eu chamo um rari, racha de cavalo e de jaguar Fudendo e fumando em alta velocidade Parado na blitz, os cor já passou vontade Muita mulher pula na blitz, dois lucros Coração, tá calejado, fala de amor não É complicado, que desilusão Foi maltratado, melhor ficar, agora a vez vai ficar, vai Parado na beira do mar Fumando meu ice, esperando a brisa passar Se de repente o ligue me mandou uma mensagem Começou a sacanagem, já tem uma amiga pelada Tenta encostar Deixa a vida me levar aqui Eu quero te levar pro bololo Vou fazer você sentir calor Dentro da poche não tem vaidade Fica à vontade, fuma no meu ice Não te julgue, você sabe Faz o seu que eu faço, meu Curte a festa, joga a bunda Você empurrou pros maloca que toca o trator Muito dinheiro na conta Fogo no ice, infernado de Noronha Cada um com seu job, né pai? Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cada um com seu job Cada um com seu copo de gin Cada um cuidando da sua vida E nós segue o game vivendo assim Cotinho É o Cotinho Então pega vizinho Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck O Cotinho Embora Investante Love себе